Eu vejo que a Natasha é um exemplo do que significa a Geração Olímpica e Paralímpica, porque ela começou adolescente, né, Nath? Criança, praticamente. Criança, criança. E é isso, você trabalha com a base mesmo pra pensar nas gerações futuras, nos ciclos futuros olímpicos mesmo. A Nath só não participou da primeira edição porque ela não tinha idade. O programa começa a partir de 11 anos. Mas depois de 2012, né, Nath? Ela não furou nenhuma edição, tava lá. E esse programa é o mérito do atleta. O atleta só consegue a vaga pra ser bolsista pelo mérito dele e pelos resultados. Então a gente tá falando aí de 2012 até 2024, ela tendo participado de todas as edições, começou nas categorias de base do programa, que são aquelas que a gente... Que o atleta tá iniciando a carreira, chegar agora na categoria nacional, depois internacional, esse ano na Olimpo tendo a convocação pra jogos, é um orgulho muito grande, porque a gente conhece a Nath desde pequenininha, avançando, né? E, gente, estar nos Jogos de Paris, você é convocado, você é um dos melhores do mundo naquilo que você faz. Então a gente também se sente parte da conquista deles, né? A gente pega essas participações, essas convocações, e a gente toma pro nosso trabalho também, que é o resultado que a gente tem feito.